O dia de hoje entra para a história como um dia de vitória da democracia, como um dia de derrota para Bolsonaro e como um dia de derrota para todos aqueles que ficaram dizendo sistematicamente que a CPI não iria dar em nada. A CPI já deu e hoje é um dia de vitória porque o povo se manifestou contra Bolsonaro, mas mais ainda, os partidos políticos foram quase que obrigados a endossarem os movimentos de rua porque influenciados pela CPI, inspirados e motivados pelos resultados da CPI que mostram e mostrarão que Bolsonaro cometeu crimes deliberados contra o povo brasileiro, inspirados por as revelações que foram feitas pela CPI, o povo foi às ruas, o povo se mobilizou e não deu outra opção para os partidos políticos se não apoiarem os movimentos de rua. Isso é uma vitória da população, é uma vitória da democracia que é uma luta diária. Democracia não é somente você ir lá e votar na urna a cada dois anos, seja para municipal ou em âmbito estadual e federal. Não, a democracia é participativa todos os dias e hoje foi uma vitória. E aqueles que falam que a CPI não vai dar em nada são míopes politicamente, que é uma visão turva, uma visão deturpada, que não entendem nada o que é política, que não entendem nada o que é democracia. Hoje é a prova que, se não fosse pela CPI, nós não teríamos essa mobilização que reuniu o povo e que forçou os partidos a entrarem, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Ou nós vamos nos esquecer do que aconteceu em junho de 2020, quando as torcidas de futebol saíram às ruas e pediram o impeachment de Bolsonaro. E com exceção de poucas figuras políticas, vamos destacar aqui o Boulos e o Carlos Janazzi do PSOL, para citar algumas, eles foram esvaziados pelos partidos políticos. PT não deu apoio, Lula não deu apoio, Ciro Gomes não deu apoio, PDT também não deu apoio. Ah, não é o momento, quando chegaram a 100 mil, aí sim nós manifestamos, vamos às ruas. E não saíram. Fora todos os outros que ficaram condenando os trabalhadores, é irresponsável, é uma falta de decência, prejudica, porque todas essas pessoas, elas acham, acham não, elas têm a convicção que o trabalhador, ele tem o direito somente de trabalhar. O trabalhador, ele tem que ir calado, de segunda a sábado, ir num ônibus lotado, pegar um metrô lotado, um trem lotado, pegar Covid, ir para suas casas e contaminar todos os seus familiares, porque ele só tem o direito e o dever, o dever, na verdade, de trabalhar. Ele não tem o direito de, no domingo, no fim de semana, no horário de descanso, clamar por uma situação melhor. Porque os mais afetados pela pandemia no nosso país foram os trabalhadores. Sempre, desde o início, nunca fizeram distanciamento social. E pior de tudo, quando foram lá e protestaram, o que aconteceu? Canalhas os criticaram. O trabalhador tem que aguentar em silêncio, enquanto ele morre de Covid, enquanto ele se contamina, contamina os outros? Então hoje é uma vitória. Foi uma vitória. Principalmente porque os partidos, eles foram obrigados. Tiveram que sair daquele conformismo, daquele conforto, daquela estratégia eleitoral macabra de deixar Bolsonaro sangrar às nossas custas. Porque quem está morrendo somos nós. E eles querem que Bolsonaro sangre, que Bolsonaro se desgaste por uma pura estratégia eleitoral para, em 2022, ser mais fácil derrotar Bolsonaro. Mas hoje, os trabalhadores, os movimentos de participação da esquerda forçaram os partidos a embarcarem e os partidos apoiaram. Isso é a vitória do povo. Essa é a verdadeira democracia. E não esperar até 2022 ou 2026, 2024, pra apertar lá um botãozinho na urna. A democracia se faz todos os dias. E eu quero ler para vocês os partidos de esquerda que apoiaram os movimentos de rua, que apoiaram a iniciativa. PT, PSOL, PCdoB, PCB, PCO e UPI. Todos eles declararam apoio à iniciativa e dispararam chamados para os militantes. Mas ressaltaram que a organização é de responsabilidade de frentes, povo sem medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos, que congregam dezenas de entidades. Então perceba que esses movimentos não são partidos políticos. São movimentos sociais organizados que forçaram os partidos políticos, que trouxeram os partidos políticos. Se vocês não querem fazer manifestações, nós não precisamos de vocês. Nós conseguimos fazer a nossa democracia. Participando. E os partidos tiveram que entrar. Ficaram constrangidos. Essa é a verdadeira democracia. E é claro que nós vamos ter canalhas criticando o movimento dos trabalhadores. É óbvio. Sempre vai ter. Sempre vão ter. Aqueles, como eu falei no início do vídeo, que sempre acreditam que o trabalhador tem o direito de trabalhar. E ele tem que ficar quieto. Tem que trabalhar em silêncio. Não pode se manifestar. E nesses momentos já é uma outra vitória da democracia, porque os canalhas, os crápulas, eles se revelam. Eles se revelam. Ficam em silêncio a todo momento. A todo momento. Dizendo que quando o trabalhador trabalha, quando o trabalhador pega ônibus lotado. Primeiro deles, Rafael Ari. Presidente de qual partido? Partido Novo de Florianópolis. É claro, Partido Novo. Rafael Ari disse no Twitter. Movimentos de esquerda esquecem os riscos de aglomeração quando convém. Canalha! Quando lhe convém, não. Porque eles estão sempre lá, pegando o trem lotado, se contaminando. E agora não podem? E agora não podem se manifestar pra saída do presidente, que é o responsável pelas 500 mil mortes? Como foi provado pela CPI, que Bolsonaro não comprou a vacina. Bolsonaro retardou a compra de vacinas, que poderiam ter poupado a vida de dezenas de milhares de brasileiros. Fora aqueles que se tivessem sido vacinados, não ficariam sequelados hoje como nós temos. Nós temos um país trucidado por Bolsonaro e também sequelado. E Rafael Ari, presidente do Partido Novo, o que nós vamos esperar do Partideco como Partido Novo? O que nós vamos esperar? E depois tem médico. Bruno Engler, deputado estadual do PRTB, ironizou as aglomerações, né? A manifestação esquerdista não está vazia. Eles estão realizando distanciamento social de 45 quilômetros um do outro. Fotinha com Bolsonaro. Ironizando, né? Mas é claro, o PRTB já vai lá construir o aerotrem partidinho que vai desaparecer no ano que vem. Deputado federal, Carla Zambelli, falou em hipocrisia. Realmente não é aglomeração. Pois vocês não conseguem juntar gente. Se tivessem 100 mil pessoas ali, seria possível não aglomerar. Então deixem de hipocrisia e assumam que vocês não são organizados. São minoria. Minoria, Carla Zambelli? Minoria? Os trabalhadores são minoria? Isso foi uma vitória da democracia. Porque com essa quantidade de pessoas que foi, que estão falando que é minoria, os partidos de esquerda tiveram que entrar. E faltou o PDT. Faltou o apoio do PSB. Imagina se não fosse na pandemia, hein, Carla Zambelli? Porque aquilo Bolsonaro reúne aquilo Bolsonaro reúne na pandemia. E eles não têm medo, né? Deputado estadual Alana Passos. Esquerda vai à rua e promove a aglomeração. Será que serão chamados para depor na CPI? Será que serão chamados pela mídia de genocidas? Percebam o rosto dos canalhas. O rosto daqueles que acreditam que o trabalhador só tem o dever de trabalhar e trabalhar em silêncio. Fábio Faria. Fábio Faria. O que é? O genro do Silvio Santos, né? O genro do Silvio Santos também comentou. Carlos Bolsonaro, o Carlúcio. O Carlúcio que gosta de brincar de forte a pate. E vários e vários outros. E médicos também. Não. E tem um texto no UOL. Numa coluna chamada Entenda Bolsonaro. E o rapaz falando que o movimento de esquerda é uma falha estratégica. Que os movimentos de hoje são uma falha estratégica eleitoral contra Bolsonaro. Esse cara acha que é o quê? Esse cara vive em que mundo? Vive em que mundo? O cara tá pensando em eleição em 2022? Pensando em eleição em 2022, nós não temos nem vacina. Morrem 2 mil pessoas por dia. Temos a terceira onda. Que vai destroçar os trabalhadores. E fica fazendo cálculo eleitoral. Faça-me um favor. E a coluna entenda Bolsonaro. O mais legal disso tudo é que revela o rosto daqueles que são contra os trabalhadores. É sempre revelado. Sempre revelado. Impressionante. Impressionante. Para eles, o trabalhador tem que trabalhar, pegar Covid, e não ter direito ao hospital. Não pode. E muito menos a vacina. Muito menos a vacina. Hoje, uma vitória da democracia aumenta a pressão, óbvio, traz os partidos para os movimentos e mostra a força do povo. Porque, mesmo Carlos Zambelli falando número pequeno, isso já foi suficiente para constranger os partidos a apoiarem os movimentos. Imagina quando houver, de fato, a mobilização. Com todos, sem qualquer tipo de restrição. O que vai segurar? Essa é a grande pergunta. Parabéns a todos que se manifestaram. Não se abatam com esses malditos, não se abatam com esses canalhas falando, te amando de irresponsável. Irresponsável é um presidente que não comprou vacina. Irresponsável é deputado como Carlos Zambelli que fica propagando fake news. Irresponsável são esses engomadinhos do Partido Novo que não vamos nem falar nada do Partido Novo. De tão irrelevantes que são. Irrelevantes e esteticamente com um mau gosto imenso com aquela cor laranja horrível de Umpa-Lumpa. Clique no botão de gostei, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram, canal Profileo e no Twitter, arroba Profileo Oficial. e no Twitter, que não se inscreva no canal. E aí, que não se inscreva no canal, E aí, Obrigado.